1, 2, 3 e já! Oi gente, a gente vai fazer um vídeo brincando com a boneca. Aê! Certo! Vai fazer o que filha? Brincando de boneca. Muito bem! Aê! Que boneca é essa? A bebê é Borne. Mostra de pertinho? Nossa! O que vem com ela? Uma bolsa. Mostra o que tem da bolsa, filha. E essa sua boneca, filha? Qual o nome dessa boneca? Vou mudar a nota. Cecília. Cecília! Mostra de pertinho, filha. Vai ver. Olha! Ela vem com um bonitinho. Ela vem com um negócio aqui. Que eu amei ela. O chocalho dela. A mamadeira. Mostra a mamadeira de pertinho. Ah, tá. O peixe. Uma fralda. Hum, de verdade. Uma menina. Uma roupinha dela. Tente. Um jovenete dela. Uma, a outra. Estuva. Muita coisa, hein? Tratão hom... um negócio, outra fralda, quanta coisa nessa bolsa, uma presilha, e essa bolsa veio com a boneca, filha? Malu, mostra seu carrinho, vem cá, e esse carrinho aqui, mostra aqui, vem filha, mostra aqui, esse carrinho é dela, ah, tá, que carrinho bonito, filha, ele tem um negócio aqui, fala um pouquinho mais alto, para colocar o bebê aqui, e levar o bebê, parece um, uma recheia de bebê, ah, tá, parece o Moisés, o sapato é meu olé, papá O que você está fazendo com ela? Tira um pouquinho a roupinha dela para mostrar como é que ela é, você já viu ela? Ela é muito perfeita, olha a mãozinha, nossa, olha só! E ela tem a marquinha de BCG, olha, sabia? É a marquinha da vacina, não precisa tirar a fralda não, mostra de frente, olha! Olha! O biquinho dela, o nome dela é Juliana Juliana? Ué, não é Nanel filha? Mudou o nome? O que? É Nanel! 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 Olha o pé! E olha, tem a marquinha do teste do pezinho, tem a marquinha do teste do pezinho aqui, olha! E a chupatinha! E a chupatinha! E a chupatinha! Vou trocar a roupa dela porque ela está frio! Tira a chupatinha, ela tem a marquinha do pezinho, tem a marquinha do pezinho! Ela é muito perfeita! Ela é com o lacinho que tira! Do lacinho que tira? Ela foi reformada, né, filha? Sim A vovó levou ela no hospital de boneca, né, filha? É Hospital de boneca E ela ficou arrumadinha Olha É Eu vou trocar o papel Vou mostrar o pé de maracujá Olha, Paula, maracujá Ih, uma beijaca Ela tem que trocar Ela já tomou banho Ela já tomou banho Ela já tem que trocar Ela já tomou banho É, filha? Hum Eu vou trocar assim, ó E outra Você lavou o cabelo, né, filha? Olha o cabelo como está lindo Hum Está enrolado igual a dona Paula Lindo Lindo Te amo Vamos dar tchau para o vídeo? Tchau Será que a Ana Paula vai ver esse vídeo? Será que você vai ver esse vídeo? Vai lá, filha Mão te escorregando Vai lá Vai lá, Ana Paula Vai lá, Ana Paula Claro Como eu vou pedir ela Som Vai, filha Esse daqui é a budina É Um, dois, três Vai, filha 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 A CIDADE NO BRASIL